Muita gente quando vem aqui para a consultoria pergunta, será que a consultoria funciona para mim? A gente tem alunos dos 12 até os 80 anos. E eu vou trazer aqui como exemplo a Lucimar, que é uma aluna que veio para a gente depois de tratar um câncer de mama, ganhou 6 quilos aos 60 anos. Então é uma mulher maravilhosa, estupenda, exuberante, né? A nossa musa, a Max 12 máxima. Então sim, o programa funciona para você se você tiver 12, 15, 18, 20, 30, 40, 50. Se você nunca tiver treinado ou já for uma aluna avançada. Porque o treino é todo personalizado. A gente garante que você vai conseguir conquistar o corpo dos seus sonhos com saúde, sem passar horas na academia ou sem tomar nenhum tipo de hormônio ou suplemento. Seja bem-vindo ao Musculação Online. E aí E aí E aí E aí E aí E aí